Tá ligado? Aí eu nem paro nesse bagulho. Olha os caras falando, você não foi de férias com isso por causa da fimose, aí é foda. Tem fimose ou... Tem fimose não, mano, mas tem que operar o freio. Meu freio, meu freio, tipo, quando eu vou lá, dou uma pombada, ele fica sangrando, começa a estourar o freio. Então, tipo, tá ruim o freio, tem que trocar. Passa uma faquinha, pai. Não, vai ter cirurgia, certo mesmo. Aí tira o freio... Vai te espregar o pau. E eu tenho um pouquinho de pele mesmo, porque eu nunca fiz cirurgia de fimose, porque eu não tenho fimose. Mas tem pele, porque não cortei a pele. Porque seu pinto é normal. Meu pinto é normal, tem capuz. Aí o médico falou... Eu tirei o meu. Vai tirar... Eu falo de boa. Olha o Blastoise, rindo pra caralho. Ah, no Blastoise deve ser um lençol, na brincadeira. O Blastoise tem um moletom. O pau do Blastoise é um moletom de carne. Não, não, você tá muito bonito assim, tipo, real mesmo. Ô, você tirou a fimose? Não, não tem fimose. Você tirou, médico? Não é que eu tirei. Meu pau tem gorro. Eu usei tanto que... Apontou o pau. Não, eu... A pele sumiu. Eu cheguei no médico uma vez, eu falei assim, médico, olha só, eu não sei se eu tenho fimose ou... Não sei. Eu tô gangrenando. Não, não, não. Nunca peguei coisa assim, não. E aí, eu fui no médico, aí eu mostrei a peça pra ele, eu falei, ó... Nossa, que cena constrangedora, nossa. É, eu assim, aí ele falou, mostra a peça, o que que você quer? Eu falei, ó, eu não sei se isso que eu tenho é fimose ou é excesso de pele, né? Aí eu mostrei pra ele, ele falou, ó, não é fimose, fimose é quando cobre o cacete. Cobre e não abre por nada. Isso. Aí junta só a lé pra lá, né? Sujeira, o caralho. E aí ele falou assim, não, garotão, sai um excesso, você tá de excesso de pele no seu cacete. Mas dá pra tirar. Dá, é isso que vai fazer comigo, caralho. Mas o freio, eu vou tirar o freio. Não sei se vocês têm... Você vai só acelerar. Imagina se isso aqui é o pinto, tem uma pele que segura aqui, não, mas não sei se tem o freio, se você teve... Tem uma pele que segura aqui, tá ligado? Tem. Essa pelinha minha, toda vez que eu vou lá dar uma pombada, ela fere e talvez, às vezes ela abre, às vezes sangra. Que isso. Se ela cortar totalmente, eu tenho que ir pra emergência correndo, mas tipo, eu tenho que tirar essa pelezinha, aí vai ficar que nem pinto de ator pornô. O cara é uma máquina de sexo. É, só... Não, então, aí eu tirei, só que tipo assim, mano, aí costurou tudo. Que isso? Doeu? Não, não senti. Mas tipo assim, aí o médico falou, você não pode ficar de pau duro. Falei, porra. Beijo. Como assim? O homem normal, ele já acorda meio do cacete, meio rígido. Aí eu falei assim, caralho, que merda. Então toda vez que ele ficava pra ficar ereto, eu caralho, apertava. Você não pode. Quem faz cirurgia de fimosa ou tira o gorro? Mano, você se fode. Você não pode ficar de pau duro. Tira o gorro é foda. Você não vai poder ficar de pau duro, viu? Senão pode estourar os pontos. Estourou dois pontos. Eu adiei, eles adiaram por causa do Covid, o hospital tava muito lotado. E falaram, ó, como você é meio que tipo, você consegue viver com isso? A gente tem que adiar por causa que... Vamos transar devagar? Você precisa adiar porque tem gente morrendo e tal, a gente precisa dos leitos. Tá comendo um Corsa, cara? Um bagulho de metal, tá rasgando um pinto. Caralho. Que isso, mano? Que isso? Pô, você consegue ficar um tempinho sem transar, né? Vamos cuidar da rapaziada do Covid. Aí imagina, tá ele no maior quarto pra ele que foi Covid. Não, costuramos o pau dele. Que o menino tá sanguando. O que ele fez? Não tem nada de errado comigo. Ah, não, é. Operou o pinto. Então, você, ó. Eu sempre falo isso, sempre levanto a bandeira que uma vez eu gravei vídeo falando de fimose. Um monte de moleque falando, ó, é? Isso é fimose? Então eu tenho. Rapaziada. Se você não consegue puxar a pele do seu menino e a cabeça dele ficasse pra fora... Tem que ficar a cabeça total pra fora. Você tem probleminha, viu, fi? Esse cheirinho de morte que sobe pra você... É a capa lá do meninão, tá? Os caras começam a falar de pau na hora que minha mãe passa. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Mas é um papo de homem, porque tem muito homem que fala... Ai, não, deixa eu... Não, sim. E eu falei na minha live isso pra galera. Tipo, eu falo... Os caras vão... É fimose, não sei o quê. Fimosento. Mas, cara, foi um bagulho que eu falo... Virou meme, zoeira. Eu entro na zoeira. Eu entro na zoeira. Mas, tipo, é uma parada que... Foda-se, tá ligado? Eu expliquei pros homens. Tem homem assistindo que, às vezes, os caras estão todos olhando pinta agora. Será que eu tenho? Como é que é isso? Como é que é o meu freio? Tive uma mina que me... Nossa. Calma aqui. Tico, o quê? O que você ia falar aí, rapaz? O quê? Pensei. Não, não é de mim. Aí eu tava com a mina. Aí ela falou assim, mano... O cara tinha 27 anos... Ah, bom. E uma puta de uma fimose. Eu falei, como que era? Falei, mano, só ficava só o buraquinho no pinto dele, de mijar pra fora. Eu ia, né, fazer um blood job? Não conseguia estender o menino porque não ia. Ela falou, mano, eu nunca tinha visto aquilo. E o mau cheiro e aquela coisa. Falei, caralho, o cara tá 27 anos, ele não sabe que existe a possibilidade da cabeça respirar. Ele não sabe, então você vai no médico, urologista, cega a dica. Esquece, ele vai encostar no seu saco, mas faz parte. É, ele vê pinto todo dia. O seu, se for pequeno ou não... Não, mas graças a Deus que eu fui, viu? Falo mesmo, graças a Deus que eu fui, que eu já vi se tinha algum problema, se não tinha, se tinha doença, se não tinha. Lógico, toda vez que eu vou no urologista, eu faço exame até de cu. Ó, vamos começar.